Olá, tudo bem? Eu sou a dona Jenny, mãe do Willi Masuatsu Este vídeo é pra você, dona de casa Mãe, guerreira, batalhadora igual eu Que chega em casa cansada Depois de um dia de trabalho E precisa relaxar Vou fazer o meu vídeo de ASMR Saúde, filho da p*** Desculpa Toma remédio, não toma não Vai ficar atrapalhando o meu vídeo Desculpa, meu filho que tá aqui Deite e relaxe Que eu vou fazer uma massagem cerebral em você Tá pronta? Eu sou ótimo em ASMR Porque quando eu vou foco com a Margareth Eu tenho que falar baixinho Porque senão outra vizinha escuta Pra começar, eu vou chamar um dos meus filhos pra me ajudar, tá? Willi Masuatsu, filho de rapariga Ajuda a mãe Tá vindo Oi, o que foi? Se eu tivesse mandado o cachorro Já tinha chegado faz tempo já Fala baixo que o meu vídeo é ASMR Fala baixo, assim que é Senhor Senhora Trouxe ele aqui pra me ajudar No meu vídeo Quando tu fala comigo, tu fala senhora Senhora Olha que delícia, mãe O som do respeito Fala de novo Senhora Que desão Quer ouvir um barulho muito melhor? Não quero não Cala a boca Agora relaxe, veja os olhos E imagine o couro dessa cinta pegando na pele do seu filho infeliz Ah, não Escolta o couro queimando Vai lá buscar uma panela pra mamãe Panela? Ah, vai Ai Ele já vem Quebra Olha Quebra, quebra Não sabe quanto é que custa, né? Desgraça Tá ouvindo, mãe? O barulho da panela é antiaderente Volta pra cá, infeliz Que eu não mandei tu sair, não Imagine você aí com a panela Cheia de óleo fritando O óleo pipocando Como sua panela tá muito encrustada de gordura Você pede pro seu filho preguiçoso Pegar uma colher pra raspar aquela gordura encrustada Raspa aí no microfone Não, com essa daí não, infeliz Vai estragar minha panela antiaderente com a de plástico Então a gente não sabia Não sabe fazer nada É E no porro É sino agora? Isso aí pra tu ficar tocando? Raspa Tá, dá licença Sai daqui Agora pra tirar a gordura de vez Tem até gente na panela caindo Que delícia Delícia Tem que abrir primeiro o detergente Abre aí, desgraça Deposou, tu faz o que é a rapidez Agora pra mim Vou tirar a embalagem porque não tão me patrocinando Ah, vai com a embalagem mesmo Não consegui tirar, não Esse barulho de detergente acabando me dá um desespero Eu tenho que fazer compras amanhã Segura a seta Agora pegue uma esponja Pegue seu filho Vem logo, desgraça Ouço o barulho do seu filho Areando a panela e tirando a gordura Com o lado macio, desgraça Assustado Tu não lava dentro da panela, não? Tá, sai, sai, sai Desculpa Meu filho é tapado Se você ainda tá estressada Eu vou te levar para o paraíso mental Ai, tem de aranha pra cá Pra cá Cheio de dia de aranha Não limpa não Eu que tenho que limpar tudo Só uma mãe sabe quanto é acalentador Barulho da chinela Batendo em seu filho Desgraçado Ouça esse barulho Ele mais forte Fica bem ali assim Mais pra cá Tá bom aí Escute o barulho Isso não é música para seus ouvidos Vem logo, vai lá Dói, né? Quando a tapaué perde a tampa Como é gostoso A tampa encaixando na tapaué Caceta, molhou tudo aqui embaixo Ele mais forte, tá estupando aí Com o rodo Eu tinha mais Mas quando ele mais forte puxasse a roupa do farol O brilhador pula lá na puta que pariu Aí nunca mais acho Esse aqui é o de pobre Agora você vai saber a diferença Entre um copo e uma obra de arte Olha Olha a vibração do copo de requeijão Parece um teclado de forró desafinado Meio bosta, né? Agora A vibração dos anjos Por isso que eu não deixo ele mais watts beber nas minhas taças Porque isso aqui não é o copo Mas agora tocando de novo Tá namorando o filho da Marta Aquele menino fuma droga Já vi ele fumando nas esquinas um monte de droga E a tampa Eita porra Espero que vocês tenham gostado Meu feijão tá no fogo A panela de pressão tá fazendo Psss 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 Já tá pronto Pessoa gostei Mas já tem uma essa bagunça aqui Feijão vai deixar queimar Se não for eu pra olhar Ninguém olha E aí Basta Psst Psst